Eu sou o Val Domingo e eu estou aqui na cidade de Ladário, no Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia. Nós estamos aqui na avenida principal de Ladário, que é a avenida 14 de parque, daqui até mais ou menos a Bolívia, então cerca de uns 12 quilômetros de mais ou menos distância. Então, eu vou interromper o vídeo, vou gravar alguns trechos para o pessoal aí que não conhece a região conhecer a cidade de Ladário e também a nossa vizinha colombar. E quando estiver lá no posto, lá na Bolívia, aí eu mostro certinho para vocês o quanto é que realmente sai o metro cúbico do gás natural para o boliviano e para nós, brasileiros, que pagamos por preço internacional. Até já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nós estamos na parte da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e aqui tem uma placa indicativa que no subsolo possui a tubulação de gás natural que é distribuída para todo o Brasil. Porém, aqui em nossa região, nós não temos nenhum posto de abastecimento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto